Fala galera, beleza? Estamos começando o nosso vídeo de língua portuguesa do nono ano. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. O nosso conteúdo é entrevista, isso mesmo, o importante gênero textual da língua portuguesa e também das outras línguas, também temos entrevista, mas o nosso foco é a entrevista na língua portuguesa. Por isso, convido você a acompanhar os objetivos da aula. Eles são ler e compreender entrevista, reconhecer o assunto, localizar informações explícitas, inferir informações implícitas, identificar tese e argumentos. E afinal, você consegue definir, explicar com suas palavras o que é uma entrevista? No momento que eu mencionei que estudaríamos esse gênero, você já situou do que ele trata, o que nós encontramos em uma entrevista? Temos uma definição aqui, alguns conceitos para nós conversarmos. Vamos a ele. É um gênero textual que transita entre a oralidade e a escrita. Pensando sobre essa primeira informação, oralidade e a escrita, a entrevista transita, está entre esses dois modos, essas duas maneiras de se comunicar. Por que entre a oralidade e entre a escrita? Na sua maioria das vezes, uma entrevista, ela sempre acontece num primeiro momento oral, em uma conversa, entre uma pergunta e uma resposta, uma outra pergunta e uma outra resposta, entre entrevistador e entrevistado. Por isso, nós temos a oralidade presente na entrevista. E, posteriormente, ela pode ser escrita, isso mesmo, e divulgada em um site, divulgada em um jornal, ou também, se ela foi gravada, ela pode ser divulgada e editada através de um vídeo, ou através apenas de um áudio também. Nós temos aí programas que estão famosos na atualidade, porque eles mesclam o vídeo nessa questão de entrevista, e também a mesma mídia vira áudio, que é a questão do fenômeno dos podcasts. Nós conseguimos ver, através do YouTube, entrevistas com personalidades de interesse público. O outro tópico, a outra informação. Nesse gênero, há predominância do estilo pergunta e resposta. Isso mesmo. Se é a oralidade, como já mencionamos, nós temos aí a pergunta, para o entrevistador, ele formula, para que o ouvinte, o espectador, o leitor, saiba de algumas informações através do entrevistado. Então, se é uma entrevista relacionada a alguma temática, o entrevistador tem uma base, pesquisa aquele conteúdo, e formula algumas perguntas antes da entrevista. E, no momento da entrevista, ele vai tecendo essas perguntas, e até retomando algumas que não são tão bem respondidas na visão dele, até ele ter uma resposta satisfatória e seguir para uma outra temática, ainda relacionada ao tema principal. Temos aqui, ainda, algumas informações aos tipos de entrevistas que podemos encontrar. Os principais. Existem inúmeras finalidades para este gênero. Divulgação, técnica, instrucional e de emprego. Primeiro, pensemos, uma entrevista que é de divulgação. Podemos pensar em um produto cultural, um clipe, um vídeo, uma música, uma peça de teatro, um filme de cinema, e ocorre uma entrevista para divulgar esse produto cultural. Isso mesmo. Então, se entrevista um diretor, um produtor, o próprio artista, o próprio cantor, e ele vai falar sobre aquele produto, sobre aquela obra que está sendo lançada. Então, é uma entrevista de divulgação para o público ficar sabendo de uma novidade. Podemos pensar em um exemplo também de entrevista técnica, que ocorre no momento em que há um lançamento de um produto novo, de um composto farmacêutico, de uma máquina, de uma ferramenta nova, de um recurso também de informática, podemos pensar. E aí, o seu idealizador acaba fazendo alguma entrevista para mostrar todas as funções e também a composição, se for um produto. Então, nós temos uma entrevista técnica, porque os dados serão técnicos, como o próprio nome diz, né? Interessante. Outro, é instrucional. A entrevista instrucional, ela tem o objetivo de ver a instrução, a instrução do entrevistado. Então, ela pode ser usada como etapa de um processo seletivo para ver se aquela pessoa tem uma escolaridade, tem os cursos que são necessários para a vaga em que ela se candidatou. E nisso, a gente já entra também no outro exemplo que temos ali, a entrevista de emprego, onde, além da questão da escolaridade, outros pontos são percebidos e perguntados do entrevistador para o entrevistado, a fim de ver se aquela pessoa tem todos os requisitos, tanto escolares quanto comportamentais, que qualificam ele para a vaga ou não. Outra informação, a entrevista, ela é do campo jornalístico, isso mesmo, o gênero entrevista segue uma padronização. Então, nessa ideia, onde encontramos uma entrevista em um site, em um jornal impresso, ou em um jornal online, ou em revistas também, ela segue um padrão, uma ordem, uma estrutura. Qual é essa estrutura? Um título ou uma manchete, dizendo já algo que chame a atenção do leitor, do espectador a respeito daquela temática ou daquela pessoa. Depois, temos a apresentação, a apresentação do profissional, a apresentação do artista, a apresentação da ferramenta que está sendo mostrada por alguém, e depois, as perguntas e respostas, que é o principal, onde temos muita informação. A apresentação é para situar o leitor ou o espectador a respeito da temática, se ele não tem muito conhecimento. Então, ali se apresenta, às vezes, a biografia, os principais trabalhos daquele entrevistado. E tudo sobre isso, nós vamos ver agora um exemplo de entrevista e faremos atividade sobre ela. Então, atente-se à leitura. O segredo para escolher bem uma carreira é o autoconhecimento. A dica é do psicólogo especializado em orientação vocacional, Fernando Aguiar. Optar por uma profissão pela perspectiva de ganhar dinheiro, mas, sem gostar dela, é um atalho para a frustração. O grande desafio para o jovem é decidir qual profissão seguir. Para ser exitoso nessa missão, o segredo está em apostar em autoconhecimento, organização e pesquisa sobre a área de interesse. É o que defende Fernando Aguiar, mestre em psicologia pela Universidade de Brasília, o NB, que desenvolveu uma metodologia vocacional. Atividade 1. Chegamos já à primeira atividade. Vemos o início da entrevista, título, subtítulo e um trecho já. E sobre isso, temos duas perguntas. Qual é o tema da entrevista? E letra B. Quem é o entrevistado? Por que ele foi escolhido? Pense sobre isso, releia o trecho e responda. Tchau. 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 Isso mesmo. Nós temos essas informações já no início. No título, na apresentação e no primeiro fragmento, primeiro trecho, parágrafo que encontramos ali. Temos essas informações que qualificam o entrevistado para essa temática. Agora, vamos pensar juntos Observe Com base na contextualização Qual é o público alvo da entrevista? Que finalidade é pretendida? Então, já sabemos a temática Escolha da profissão Sabemos quem é o entrevistado Fernando Aguiar, que é psicólogo Especialista nessa área de profissão Área vocacional E qual que é o público? Quem vai ler? Quem vai ver essa entrevista? Se ela foi gravada também? E qual que é a finalidade? Qual que é o objetivo que se pretende Ao fazer essa entrevista? Certo A entrevista é direcionada para adolescentes E seus responsáveis Nós temos ali um indicativo para o jovem Aquele colchete Que temos aqui no início Indica que há um comentário Que há algum Já foi mencionado sobre o jovem anteriormente E aqui é uma informação aí Que nós temos como uma explicação Para nos situarmos ainda Sobre essa ideia do público Ainda A finalidade Qual que é o objetivo De fazer essa entrevista para o jovem E também para os seus responsáveis? Com a finalidade de orientar Isso mesmo De trazer uma orientação sobre esse tema De como escolher Quais são as maneiras de você escolher Uma profissão Por isso que ele foi entrevistado Seguindo Nós temos a segunda atividade Observe Qual tese é defendida Pelo entrevistado Em relação ao principal desafio do jovem? Essa pergunta Deseja saber Qual é a posição dele Em respeito ao tema Qual é a opinião dele Sobre a escolha da profissão Feita pelo jovem? Responda Então Legenda Adriana Zanotto 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 Como? Será que é isso que eu quero continuar fazendo pelo resto da minha vida? Vimos uma pergunta e uma resposta, né? Agora sobre isso vamos pensar. São obstáculos diferentes para cada pessoa. E os desafios não existem apenas ao escolher uma carreira. Com base nesse trecho, pode-se inferir que há outros desafios para o jovem enfrentar? Quais são esses desafios, quais são os desafios além da escolha que o jovem enfrenta no seu dia a dia, nós podemos pensar em alguns. Por exemplo, apresentar suas qualificações, é difícil até mesmo para um adultos, dizer as suas qualificações, dizer o seu modo de trabalhar, como ele realiza as suas funções, no que ele tem de qualidade, né? Ou também, encontrar empregos que combinem com seus objetivos, nós vivemos a era digital, uma era de mudança, inovação a cada dia, né? Então, o jovem encontrar um emprego que esteja de acordo com o que ele busca, às vezes também é difícil. Ou ainda, enfrentar a ansiedade, isso mesmo, sofrer por antecipação. Então, o jovem começa a pensar no seu futuro e não há um planejamento, ele já quer um resultado imediato, então ele sofre por ansiedade. E ainda, saber seus pontos fortes e fracos. Da mesma forma que as qualificações, dizer o que você tem de positivo e o que você tem de negativo, ou o que você precisa adequar, ajustar, melhorar, também é difícil para o jovem. Pois ele não tem uma base, né? De conhecimento sobre isso. Tanto que é a opinião do nosso entrevistado, que o jovem tenha autoconhecimento, que ele se conheça. Agora, pensando sobre toda essa ideia, pergunta e resposta que lemos a respeito dessa temática, temos uma nova pergunta. Nesse trecho, o entrevistado utiliza o argumento de exemplificação. Explique-o relacionando com a tese, com a opinião. Pode começar. Tese, com a tese, com a tese, com a tese, com a tese. Tese, com a tese, com a tese, com a tese. Tese, com a tese, com a tese, com a tese. Tese, com a tese. Tese, com a tese, com a tese. Legenda Adriana Zanotto Retornamos, então vamos para a correção. O argumento de exemplificação ocorre pelo entrevistado mencionar que ao longo da trajetória a pessoa se questiona. Será que é isso que eu quero continuar fazendo pelo resto da minha vida? Esse questionamento tem relação com a busca por autoconhecimento, organização e pesquisa sobre a área de interesse. Isso mesmo, o exemplo que o entrevistado utiliza é essa pergunta que muitas pessoas se fazem ao longo da sua carreira profissional. Se é isso que elas vão continuar fazendo, querem continuar fazendo. Isso tem a ver com o autoconhecimento, a pessoa se conhecer e saber se ela vai continuar naquela profissão ou não. Entrevista Mais um trecho acompanhe Sim, essa pressão para a escolha profissional e a falta de preparação pode gerar estresse, depressão e ansiedade, além de dificuldade para dormir e irritabilidade. A melhor maneira de aliviar essa tensão é se conhecer, pois as pessoas nunca vão parar de pressionar. Quando você se prepara e se compreende, a pressão terá menos peso. Pensando juntos, uma nova pergunta e uma nova resposta do nosso especialista. O objetivo desse texto é Letra A Entreter Divertir B Convencer a respeito de um tema C Informar sobre um fato ocorrido Então, a entrevista Então, a entrevista, nós vemos o título, o subtítulo, duas perguntas e duas respostas, além da apresentação da nossa personalidade. Qual que é o objetivo dela? Se você pensou que o objetivo é convencer a respeito de um tema, de um assunto, é a resposta correta. O nosso entrevistado quer convencer o leitor a respeito da questão do autoconhecimento na relação da escolha da sua profissão. Estamos chegando ao fim na aula de hoje. Nós realizamos a leitura e compreensão de fragmento de entrevista, reconhecemos o assunto, localizamos e analisamos informações, identificamos tese e argumentos. Agora sim, estamos no fim. Desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima!